Nossa, já carregou O jogo era, cadê tu Gustavo? Eu to embaixo Eu vou pegar Sniper Eu vou ficar snipando os caras Tipo aquele cara que aparece bem random Nossa Tu viu? Eu flanqueei ele Meu Deus Ele tem um chicotão Meu Deus Ele tem um chicotão Meu Deus Eu chicotão Olha onde que eu to Gustavo Tu nem está atacando Eita eu faço um clone É um ataque especial que tu tem E tem um cara ali Ai, ali embaixo desses caras Gustavo Tem dois caras ali, acertei um Ah, eu pensava que a gente tinha Ahn, município infinito Não Mas não né Os caras eles estão nos flanqueando Acabou morrendo Não, não Entra ali Errei o tiro Acabou, agora tem um headshot Nossa, a mina não da pra acertar Aquela mina tem que fazer isso agora Vai ali Nossa, ela não morreu Ela não morreu ainda Nossa Morreu agora Tu toca ela por alto Com o botão direito Tu morreu antes Parabéns Parabéns, mans Cadê os caras? Cadê os caras? Nossa, cara Tô aqui ó Parkour zero Bom nesse jogo Eu paro a cura dele Nossa, acabei de bugar o parkour É um cara que Toquei ele pra cima Caiu Ataca, ataca, ataca Ataca ele, Gustavo Ele tá me atacando Cadê? Assiste O cara é host Mas ele não aparece Você vai entender Cadê os caras? Os caras desistiram Eu ia procurando o cara Quando você procura o cara Mas lembra que você Sempre tentou se achar Olha onde que eu tô Tô subindo hard aqui Meu Deus, eu tô com muita pouca vida Procurando Cara Eu só tô Procurando esses caras Onde que... Sério que os caras desistiram Eu tô em cima das luminárias Ai, caiu Dá pra tu cravar tua espada na parede Sério Aperta o botão direito Quando tu tá na parede Eita Caralho Vai Nossa, que foda Eu posso mudar Que coisa de atirar? Não posso não Que bosta Sabe que Se ele for alguma coisa E você fala assim Se você for fazer isso Com alguma pessoa Aqui achei um Achei um Achei Morri Morri Ah, os caras nos trollaram Ele tá... Mas senta que ele tá Achei também Tô subindo Tô subindo Tô subindo Tô subindo Tô subindo Subi Subi Tô aqui Tô metendo bala Tô metendo bala É outro Tu encontrou um Eu encontrei outro Eu encontrei os dois Ai, tomei tiro O cara é nível 2 Gustavo Se a gente perder pro cara nível 2 A gente A gente é lixo A gente é noob Toma Toma tiro Cadê o outro? Cadê o outro? Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ai, vou morrer Tá, morri Mata Ai Muito bom Quieto no trabalho de equipe Onde que o cara tá? Eu fui por trás Vou por trás Olha eu Olha eu Olha eu Olha eu Olha a planta ali Olha que ele pro alto Meu Deus Olha o espantão do cara Viu? Mentira Matou 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 Nossa, aqui é a planta Que vida Ai, errei Nossa Vai, atira Atira Matou 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 Ai, morri com o cara ali atrás Gustavo Vai, 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 vai Pode, vai, pode Pode não, vai, vai Pode não, vai, vai Pode não, vai, vai Shift, Shift, Gustavo Eu vou funkear Vou funkear Vou funkear Tô tomando mal aqui Não, Gustavo Não tô funkeando mal Não, Gustavo Me ajuda aqui Eu morri Os cara me matando Ai, desculpa Cuidado agora, cara Se não os cara vão ganhar o jogo Quase matei o McCree Gustavo McCree Me ajuda aqui Me ajuda Não, funkei É pra matar os cara Não é pra ficar aí num dia atrás É pra matar Vem, Gustavo Aqui, ó Tô indo Vai, vem Vai aqui Vai aqui Matei um Matei outro Haha, meu Deus Muito bom, cara Aqui eu trabalho de equipe Vai, vai Viu? Pode usar tua habilidade espírita Não Vai pegar Tu já tava cheio da habilidade Eita Ih, morreu um tiro Ah, o cara usou especial em mim Aí não vale, né Deixa eu Bora custar, bora custar Bora custar Só não pode morrer Ih, o cara tá vindo aqui, ó Viu? 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 Vi tô bom Ai, me voy a ti eu... Viu... Viu? Eita morri Parece que os caras estão usando de estratégias contra a nossa pessoa Eita bosta gorro Ah tem alguém Eu to fugindo Eu to fugindo Ai que bosta Eu to bebendo aqui com ela Eu to fugindo Esses caras me dão raio Esses caras são ponteiras Deve ser 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 A partir Não vou querer fazer Que eu to querendo Pronto Consegui Ta em cima aqui Do bagulho Prontos Olha que pro todo Sabe É Como que tu chegou ai? Tô Ta Nossa Mas eu caio que Nossa Mas eu caio aqui Nossa O jogo não vai acabar não? Não vai acabar não Ai que eu tenho isso eu vou voltar ali Eu vou ficar aqui mesmo Caraca Eu to parado no ar Como tu ficou parado? Esse negócio escorrega Eu nem sei se eu consegui bugar a matrix O jogo não acabou Não acaba Não acaba Dá pra digitar um chart Será? Não acaba não Ué Eu vou ficar brincando aqui né Eu vou ficar aqui em cima do bagulho Puta que parou cair Fica aqui mesmo É porque vocês tem que matar a TC Ué Ué Sim Eu não quero sair de algum jeito menos bugatório disso Tá mas não dá pra tirar esse negócio aqui na cara? Tem como que a gente vai encontrar os caras né Não dá pra encontrar os caras eu acho isso É Tá então como que a gente vai matar? Isso ai é uma pergunta que eu queria saber Dá surrender Não tem como dar surrender Não tem como dar surrender Não tem como dar surrender Ah E ele é até mortal É Eu também fiquei morto com a papal Isso aqui dá pra pa kill né cara Vai ficar fazendo isso Ué tu não ta num lugar? Tu ta no outro? É tu ta no outro Deixa eu subir ai Sorrindo Tu tá parado pra mim, mas tu consegue se mover? Sucesso Ai bosta Por que tu ta parado ai? Subir no luz é fácil Mas só que ficar parado no que tu ta Eu não sei como Mas é Mas só mostra pra ti Como é que ta andando as coisas pra mim Não mostra Vamos sair do jogo Mostra Saia do jogo Pera, deixa eu parar de gravar E o edifronto terminou Que bom Que bom Que bom Que bom Fala alguma coisa ai pro final Não Não todo mundo está mano Não todo mundo está mano